Olá pessoal, estamos aqui com o Valdeir dos Santos Se tornou campeão de Paranaíba Em 6 semanas Ele conquistou 4 títulos de campeões Já começou a fazer parte do título de campeões da CR Vamos perguntar pra ele Como você está feliz em ganhar esse título aqui De campeão em Paranaíba, o Valdeir reconhecido No meio dos campeões da CR Eu estou muito agradecido Só quero agradecer primeiramente a Deus Que a senhora é parecida e a vocês da CR A senhora é levar o novo time da CR É uma honra muito grande pra mim A senhora está participando aí da CR E eu estou dando o melhor de mim Estamos aí com o campeão de Paranaíba Seja bem-vindo ao time de campeões da CR Para integrar esse time junto com os campeões Nós somos a CR